. Você não viu o Estel por aqui, não? Peraí, que eu tô botando lenha na fogueira, tudo bem? Vem cá, me conta aí. Peraí, Juninho, me conta o que você falou com o Cid aqui. Ah, tu reparou na evolução dele, não foi, Jorginho? Fala pra mim. Que porra é essa? Juninho Play. Não é nada disso que eu tô pensando, tá? Nada, nada. Mas, ó, só pra te falar assim, eu sempre me defender sozinho muito bem, tá? É coisa mesmo que você encarar, irmão. Eu faço um registro de treinando direto, cordial, esquerdo, direto. Ah, é? Parou, Juninho. Se você encostar um dedinho no sídio, eu viro Juma Marroa. Deixa comigo, Ju. Eu fui campeão de Kung Fu na minha adolescência. Cai dentro, Juninho! Vem! 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 Não quero saber disso aqui. Você, Cid? Caramba, eu não tô te reconhecendo. Aí, fica tranquilo, cara. Essa parada aqui é só amizade. Minha sogrinha, hein, sogrinha? Corre, Juninho. Tu vai ficar nos culados comigo? Pô, galera, o que tá acontecendo aí? Vamos ficar suave. É esse boiadeiro aí. Tá agressivo, ciumento, violento. Boiadeiro, não. Hemicide. Eu já sei como a gente pode resolver essa parada. É na base do hip-hop. Ih, beleza. Quer fazer uma batalha de hip-hop? Vamos. Cai dentro. Bora lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Quem vai fazer o beatbox? Eu faço beatbox. Ninguém vai fazer beatbox nenhum, porque o Cid é que vai ganhar. O Cid? É. Agora o quê? Você decide. Olha que meu amor, você não precisa deixar de ser você pra me agradar. Nem pra agradar ninguém. E quando você for ao Rio de Janeiro, ai, você vai amar, porque os cariocas amam o povo do interior. É. Já que é assim, o Hemicide está oficialmente aposentado. Posso falar o que é você, Juninho? Tem que evoluir. Tem que evoluir. Tem que evoluir. Porra, muito humilhação, né, não? Um momento. Meu produtor tá me ligando aqui. Alô. Como assim, meu segurança não veio? Ele tá aqui do meu lado. Não. Vou tirar isso aí limpo agora. Um momento. O seu produtor disse que minha segurança não veio. E quem é você, afinal? Não tô entendendo mais nada. Ih, então, porra, nem tem como eu explicar agora, que eu tô precisando ir lá atrás, é, resolver um pior alívio da produção ali, que é isso? Você tá devendo uma explicação. Não, tudo bem. É, eu vou explicar. Ó, você, Juninho, deve uma explicação, sim, senhor. Eu tenho uma revelação a fazer. Juninho está espalhando pra todo mundo que o show do Gabriel do Borel foi cancelado. Você tá sabotando o show? Eu? Como assim? Sabotando o meu show? Eu não tô entendendo mais nada. O que que eu te fiz de mal, cara? Cara, eu vou explicar o que que você fez, beleza? Mas eu preciso de uma trilha sonora aí bem triste, João. Cara... Tô emocionada aqui. Eu fui no Vale do Serol. Aí, pô, eu curti no show, pá, não sei o quê, passista, pá. Aí, pô, eu falei, vou no camarim, né? Eu sou fãzão do Gabriel, pá, beleza, aí tô na fila, lá, pá, furei a fila. Quer dizer, fiquei na fila. Aí, pô, quando chegou a minha hora, o cara fechou a porta na minha cara. Tô até com um monte de cicatriz aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. Calma aí, Juninho. Que o Gabriel é o cara conhecido por tratar bem os fãs. Você tem que provar isso que você tá falando. Juninho, olha só. Nesse dia, a logística atrasou toda. Eu não consegui tirar foto com todo mundo, porque eu tinha que correr pra outro show. É, agora o Gabriel é culpado porque tu é azarado. Ah, fala sério. É, Juninho, eu achei que você tem que pedir desculpa pra ele, tá? Pô, peço na moral. Desculpa, irmão. Beleza? Tá perdoando abraço? Não, abraço não que eu não abraço. Tá tudo muito lindo. Tá tudo muito meigo. Tá parecendo até final de novela. É, mas agora eu quero saber. Esse show foi cancelado? Ele cancelou o show. Menino, então, não. A sorte é que ninguém caiu nessa história, entendeu? Inclusive, eu contratei duas dançarinas da região pra desmentir isso aí que tão falando. Que entre as dançarinas da região!